Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, eu sou a Gerani do canal Sobrevivendo na Bélgica e hoje eu vou trazer mais um vídeo super informativo para vocês. Para você que ainda não se inscreveu, eu te peço inscreva-se no canal e me ajude a manter o meu conteúdo, o meu canal no ar, tá bom? E quero convidar também vocês que estão vendo esse vídeo hoje, que ainda não sabem, que eu tenho um grupo lá no Telegram, onde a gente tira todas as dúvidas, todas as questões relacionadas a viver na Bélgica, dar entrada em documentos na Bélgica, como alugar apartamento na Bélgica. Lá no grupo você tira todas as suas dúvidas e você fica por dentro de tudo. Então se você está curioso, se você quer entrar lá, também pode entrar lá, deixar seu pedido de intermédio de trabalho, perguntar se alguém tem alguma vaga de trabalho disponível, você pode fazer tudo o que você quiser lá no canal. E está sendo uma bênção. Se você quiser participar, entre lá e faça parte dessa família que já conta com mais de 120 membros. Gente, outra coisa, quero pedir perdão, minha voz está muito anasalada, eu acho que eu estou muito gripada. E também se você ouve um barulhinho assim chato, é o meu vizinho lá no terceiro andar, que ele está quebrando tudo hoje, ô glória. Então vamos lá. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês, como eu trouxe semana passada, um vídeo falando sobre os três piores bairros para morar aqui em Bruxelas. Hoje eu resolvi, nada mais do que justo, trazer as três melhores comunas para você morar aqui em Bruxelas. Em questão de legalização de documento, em questão de ter as coisas, as lojas, tudo muito fácil, tem acesso com trame, com transporte. Todos esses bairros que eu vou te falar são servidos dessas coisas que eu já falei. Então vamos lá para o primeiro melhor bairro para morar em Bruxelas. Gente, na minha opinião, eu vou começar do terceiro para o primeiro, com certeza, mas eu vou dar a minha opinião aqui. A terceira opção para mim seria o bairro Forré. Isso mesmo, esse bairro que conta aí com vários parques, tem parques maravilhosos, tem escolas, estações, tem tudo nesse bairro que você vai amar, que você vai gostar. O Forré, no bairro Forré, ele faz divisa com o bairro San Gilis, com o bairro Droguebos e também com o bairro Ixeles. Forré é um lugar super frequentado por brasileiros e também uma grande quantidade de árabes. Sim, pessoal, porque aqui na Bélgica, aqui em Bruxelas principalmente, a gente não tem só brasileiro, português e francês e alemão e inglês, não. A gente tem tudo e mais um pouco aqui nesse lugar. Então é muito comum você ver num bairro só várias etnias morando no mesmo lugar. Então o Forré para mim fica na terceira posição, por quê? Porque o Forré é um bairro super residencial, é fácil de você se locomover, porque passa ali o tram 82, passa o autocarro 48, o bus 48, passa o bus 50, o bus 49 em boa parte do Forré e também agora o bus 52, que teve umas mudanças aí e agora também está passando o bus 52 no bairro Forré. Então é um bairro de fácil acesso, você não tem dificuldade para chegar lá. Se você pegar um transporte de San Gilis, você já passa facilmente para o bairro Forré. Então é um lugar munido de escolas, de supermercados, agência de viagem, tudo que você precisa você encontra no bairro Forré. É um bairro muito bom para você que quer mudar para lá, que vai tratar de documentação, porque a comuna de lá também é muito boa. Todas as pessoas que deram entrada lá, que tiveram acesso lá, me falaram, teceram muitos elogios para lá. Então eu tenho certeza que lá você também teria boas oportunidades de viver, de morar e também ali de construir, começar a construir uma vida. A segunda opção, eu vou falar do bairro Ixeles, porque é um bairro também, é um bairro mais caro. Ele fica do lado da Luísa e todo mundo sabe que Luísa é um dos quartiers mais caros de Bruxelas, se não o mais caro. E o bairro Ixeles é um bairro favorável por conta do hospital Ixeles, que é um hospital super moderno, que conta ali com todas as especialidades possíveis ali dentro de Ixeles. Também temos ali facilidades para ir para o cinquentenário, o parlamento europeu. Você tem facilidade para ir para todo lado, de Ixeles, né? É um bairro super agradável, tem construções mais modernas, com outras construções mais antigas e também ali recebidos de muitos transportes. E a comuna de Ixeles também é uma comuna que não dificulta muito a sua vida, é uma comuna fácil para você dar entrada aí nos seus papéis, caso vocês vão dar, né? Mas também pela facilidade de transporte, eu estou englobando o bairro de Ixeles, tá bom, pessoal? Todo mundo que mora em Ixeles tem muito a falar bem de lá, porque é um bairro, tem vários barzinhos, vários restaurantes, tem muita coisa lá. O comércio lá em Ixeles também é muito bom e você, com certeza, iria gostar muito de morar lá em Ixeles. É muito, na minha opinião, no meu ver, ele fica, ele é melhor até do que a primeira posição. Mas por que eu coloquei ele em segunda? Você já vai entender, tá bom? Então vamos para a primeira posição. Qual bairro que você acha que é melhor para morar em Bruxelas? Gente, para quem está chegando aqui na Bélgica a primeira vez, sem dúvida nenhuma, é San Gilles, gente. Eu já morei lá, vocês sabem disso. Eu comecei o meu canal gravando vídeos lá em San Gilles, eu morei lá quatro anos. Então, por que San Gilles é melhor do que Kicelis, sendo que Kicelis é melhor para morar? Porque San Gilles, além da comuna ser muito favorável, é uma cidade, é um bairro, aliás, que tem todo tipo de comércio brasileiro, de festas, de comida, de bebida. Você encontra açougue, você encontra feira, você encontra tudo o que você puder e mais um pouco você encontra em San Gilles. Já no bairro de Kicelis, você não tem essa facilidade, você não vai encontrar muitos mercados brasileiros. Eu não sei se tem, porque eu nunca passei por Kicelis, eu não tenho essa noção se lá tem mercados brasileiros, mas eu sei que em San Gilles tem muito. E outra coisa, facilidade de você estar ali dentro da comunidade brasileira, que isso facilita um pouco a sua vida. Nem sempre, né, infelizmente, mas facilita muito você estar ali em contato com os seus conterrâneos. E segundo, a segunda maior comunidade de portugueses na Bélgica se concentra em San Gilles, gente. Então você tem noção aí que é muito português e brasileiro morando nesse lugar. Fora os mercados portugueses que você encontra de tudo. Bacalhau, você encontra couve, você encontra tudo que é gostoso lá de português que você gosta. Você encontra aqui na Bélgica através desses mercados portugueses também. E é tudo muito perto um do outro, então acaba que isso facilita a nossa vida. É servido de três estações dentro de San Gilles ou quatro, né? Podemos contar quatro, que é a estação da Garde do Midi, a estação de Porderal, a estação do Pari de San Gilles e a estação do Horta. Todas essas quatro estações servem aí o bairro de San Gilles. Então isso é muito bom, facilita muito a nossa locomoção lá dentro. E tem muitas lojas, muitos magasins marroquinos. Tudo que você quiser encontrar, você encontra ali em San Gilles. Eu, na minha opinião, para quem está chegando, que tem um pouco ainda de dificuldade na língua, que tem ainda um pouco de dificuldade de andar, de pegar transporte, eu indico San Gilles. E também pela facilidade, não muito grande. Claro que a gente sabe que aqui na Bélgica esse é um problema geral, que é encontrar apartamento. Mas em San Gilles você ainda encontra apartamento que não exige documento, diferente dos outros lugares. Forré já é muito mais difícil, mas você consegue também. E Xceles ainda mais difícil, porque já é uma zona mais, para o lado da Luísa já é uma zona mais difícil, mas também não é impossível, tá? É claro que eu tenho essa base, disso que eu estou falando, através dos anúncios que eu vejo. E a maioria dos anúncios que eu vejo, que não pede documento, ainda é em San Gilles. Nos dois apartamentos que eu morei lá, eu não tinha documento ainda, só o documento de Portugal. E eu consegui alugar, graças a Deus. Deus colocou assim, proprietários bons, né? Que aceitou os meus documentos a si mesmo. E ficamos ali quatro anos, morando em San Gilles. E você tem uma facilidade, muito grande as coisas. Coisa que eu já senti muita dificuldade aqui em Laquem, onde eu estou morando agora. Por quê? Porque aqui é um bairro nobre, e eu moro distante, de ponto de ônibus. Eu tenho que andar um quilômetro e meio para me pegar um trem. Eu tenho que andar um quilômetro para me pegar um bus. Se não for um quilômetro, chega uns 700 metros para me pegar um bus. Dias de chuva é horroroso. Os mercados não são tão perto assim. Mas eu sou servida de todos os supermercados que também tem lá em San Gilles. Mas assim, por eu morar em uma zona nobre, todo mundo aqui tem carro. Eu não tenho ainda. Mas isso dificulta um pouco a minha... Quando eu quero sair daqui, eu tenho que andar muito. Mas lá em San Gilles você não tem esse problema. Eu saía da minha porta, eu já estava em cima da linha do trem. Então, facilitava muito... Quando eu queria fazer as coisas, quando eu queria sair, isso me ajudava muito. A facilidade de transporte lá em San Gilles é muito melhor do que aqui em Laquem. Não tenha nem dúvida. Tem muito transporte por aqui? Tem também. Só que como é um bairro grande, o transporte não abrange todo o bairro. Entendeu? É mais ou menos assim. A área que eu moro é uma área mais residencial. Eu não moro em casa, eu moro em apartamento, em prédio. Mas aqui perto da minha casa tem muitas casas residenciais, muitas mansões. E isso eu acho que eles entendem que todo mundo que mora aqui tem dinheiro para cá. Deve ser por isso. Eu acho. Porque não tem ponto de ônibus aqui. Mas tá bom. Vamos comprar o carro e passar por essa barreira também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que você que está me assistindo agora e que você tinha dúvida sobre qual bairro você vai procurando a casa, gente, procure o San Gilles. Por favor. Porque eu dei entrada no processo do meu marido lá na comuna. O meu francês, ele não é tão fluente assim. Eu não tive problema. Eles são super amáveis. Eles têm essa preocupação de tentar nos entender e não tive dificuldade para dar entrada no documento do meu marido. Ele pegou a carta belga dele lá. Dei entrada também na documentação da minha filha mais velha lá. Todas as pessoas que eu levei lá para ajudar a traduzir, conseguir o documento. Então, um povo assim que não dificulta a vida da gente. Já há outras comunas que eu já ouvi falar que é terrível. Que quanto mais você leva o documento, mais eles pedem. Mesmo que não precise. Então, varia de casa para casa. Mas essas três comunas que eu te falei, com certeza, vai ser ali uma mão na roda na tua vida. Se você quiser vir, se você já vem de Portugal, já está com sua residência, com sua nacionalidade portuguesa. Você já vem aí para um desses três bairros. Você vai conhecer muito brasileiro. Você vai nesses magasins que eu falei que lá está sempre lotado de brasileiro. Principalmente no domingo. E você já começa ali a fazer amizade e procurar trabalho. Tá bom, gente? E fora que a maioria das esteticistas, a maioria das brasileiras que trabalham com beleza, a maioria delas, salão de estética, se concentra também ali na Redondeza de São Gires. Pela grande quantidade de brasileiro que tem ali. Então, se você tinha essa dúvida, você não tem mais. Porque eu vim aqui para te tirar ela, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Tá bom, gente? Quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. E dizer que eu estou amando vocês lá no grupo Sobrevivendo na Bélgica, no Telegram. Ainda que muitas vezes eu não esteja lá dando a minha palavra, dando o meu suporte. Mas eu leio os comentários de vocês. E sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lá e converso com vocês também. Mas eu quero agradecer cada um de vocês que já está lá, que já está participando. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Tá bom? Fiquem com Deus, tá bom, pessoal? Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.